A gente veio visitar, né, para desejar boa sorte, um bom mandato para todas essas lideranças que foram eleitas agora, né, para que o sistema continue de maneira harmônica, né, muito fruto do trabalho do presidente Joel também, isso a gente sempre ressalta, né, quando a gente trabalha como um sistema, né, quem ganha é o profissional. Então aqui, além de reforçar o compromisso do CREA São Paulo, na manutenção dessa harmonia, né, que a gente continue focando no profissional, para gerar valor para o profissional, para continuar cada vez mais evoluindo na prestação de serviços, de serviços para os profissionais, não só do estado de São Paulo, como é o nosso caso, mas de todo o sistema, de todo o país. A gente vem aqui mais uma vez para reafirmar e colocar o CREA São Paulo à disposição. Legenda Adriana Zanotto